Bom, gente, agora eu estou tendo a honra de pisar aqui no grande teatro, no palco do grande teatro. Nunca tinha pisado aqui, ao lado do maestro Silvio Viegas. Seja bem-vinda. Obrigada, gostei da experiência, né? E eu queria saber do senhor, o senhor se lembra da primeira vez que pisou aqui? Eu lembro. A primeira vez foi em 1984. Eu tinha de 14 para 15 anos e vim cantar junto com vários outros coros a segunda sinfonia de Mahler, que é uma sinfonia maravilhosa, sob a regência do maestro Davi Machado. Ele juntou várias orquestras, a orquestra da Escola de Música, da Sinfônica, com outros vários coros, além do teatro, dos coros amadores. Eu estava cantando num coro amador e vim aqui. E fiquei apaixonado por esse teatro, essa beleza de teatro. No início de 2016, Silvio Viegas assumiu a regência da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O maestro já esteve à frente de muitas orquestras sinfônicas e filarmônicas pelo Brasil afora e também lá no exterior. Um dos momentos mais marcantes da carreira foi reger a orquestra, que se apresentou para o Papa Francisco em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Mas pisar no grande teatro é sempre especial. É uma casa importante para o cenário cultural do Brasil, mas para o mineiro ela é muito especial, porque aqui se apresentaram os maiores artistas do Brasil, do mundo, e os principais artistas mineiros que conseguiram fazer uma carreira aqui e em outros lugares. A Cidade de Minas Gerais